Vale Rural, oferecimento Leite Cooper, o alicerce da vida. Bom dia, o Vale Rural está começando. Veja hoje a preocupação da Cooper com a sanidade do rebanho leiteiro para que o consumidor tenha um bom produto em casa. Os resultados da Espoloreno, uma moradora de Eugênio de Melo e sua criação de aves ornamentais. A soma de beleza e bons negócios. A Romaria de Cavaleiros de Cachoeira Paulista e a Receita da Quirera com Costelinha. Veja ainda os negócios dos leilões e a Hora da Viola com Clemente Leime. Bem dar que teremos hoje aqui Gabriel de Jacareí e também uma roda de violeiros muito bonita. Bom programa e fique com a gente. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá. Se chega um vale de riqueza, de crença, de gente de todo lugar. É festa, alegria do povo, força e raça para trabalhar. Plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra encantada. Que as águas venham a abençoar. A beleza de ser natural. Esse é o Vale Rural. A qualidade do leite que você bebe em casa depende de muitos fatores. Um deles é a sanidade do rebanho. Nós vamos conhecer agora um pouco desse trabalho acompanhando um veterinário em sua visita às propriedades. Faça sol ou chuva, todos os dias uma equipe de veterinários do departamento técnico da Cooper enfrentam as estradas rurais para visitar os associados. Na propriedade, eles fazem o serviço de sanidade do rebanho leiteiro, que hoje é estimado em cerca de 100 mil animais. Este mês, a preocupação é com a vacinação obrigatória contra a afetosa. Este mês de maio é o mês da vacinação no estado de São Paulo contra a febre afetosa. Os veterinários da Cooper, Cooperativa Laticínio São José dos Campos, saem a campo para fazer esse trabalho. A preocupação é que todo o rebanho leiteiro do nosso cooperado seja um vacinado. Além da febre afetosa, nós vacinamos contra outras doenças, para que o consumidor fique despreocupado em tomar o leite da Cooper. O veterinário da Cooper vistoria o gado e aplica as vacinas pessoalmente. A vacinação atinge todos os animais da propriedade, de mamando a cabo câncer. Depois da vacinação, o produtor recebe o atestado, que é a garantia contra a afetosa. Uma doença que quando ataca, mata, conforme explica Geraldo. A febre afetosa é uma doença infectocontagiosa que acomete os animais biungulados, de duas unhas. Essa doença também contagia o ser humano. Na recente pesquisa, estamos vacinando com a vacina oleosa, que promove uma melhor imunidade nos animais. Serviço concluído, lá vai o veterinário em seu roteiro, para imunizar mais gado e garantir a saúde do leite que chega à mesa do consumidor. Termina hoje em Paraibuna a 17ª FAPAP, com provas de pismo rural e a final do rodeio profissional que começou na quinta-feira. A final do alô Cristiane vai pra você, abre o poteiro e a Jota Picha garoto vai, que o Ricardo Machado vai continuar e desce ele. Veja na próxima semana, uma reportagem especial com tudo o que aconteceu na FAPAP. E os campeões do julgamento e dos rodeios. Chegou a hora dos leilões com José Ailton Cúpio. Bom dia, amigos. Estamos aqui novamente para informar a vocês os resultados na comercialização de animais aqui no Vale do Paraíba. Vamos agora às médias alcançadas nos últimos negócios. O leilão da Ex Polorena negociou 135 animais com as seguintes médias. Deserras, R$ 240,00. Novilhas, R$ 480,00. Girolandas sem registro, R$ 1.100,00. Girolandas com registro, R$ 1.740,00. Holandês PO, R$ 1.160,00. Reprodutores, R$ 1.600,00. A venda total foi de R$ 78.270,00. Anote agora a nossa agenda. Dia 26 de maio. Desta vez, domingo. A partir das 14 horas em Jacareí, acontece o tradicional leilão mensal de Jacareí com oferta de gado de corte, machos e fêmeas, nelore, nelorados e misticos. E gado leiteiro de alto nível, holandês PO, PC e girolandas registradas. Realização, Sindicato Rural de Jacareí. Organização, Púpio Leilões. Muito bem. E por hoje, ficamos por aqui. E chegou a hora da viola. Música da boa pra você, com Clemente Lênis. Bem dar que antes da atração musical, uma dica para você. Você quer comer um churrasco muito gostoso? Churrascaria Gramado, em Jacareí, na Via Dutra, quilômetro 161. O melhor rodízio de Jacareí. Churrascaria Gramado, que traz pra gente hoje aqui, uma música lá do furo do baú, na voz do Gabriel, de Jacareí. O Feijão e a Flor. Música No quintal da minha casa eu plantei Um pez de flor e um pezinho de feijão, com carinho e cuidado eu reguei. Aquela planta era minha ilusão, a flor era você e o feijão era eu. Abraçados um ao outro comigo, você cresceu. Que harmonia, que beleza, multicor, você me alimentava, eu te dava o meu amor. Que dia triste, me fez chorar, fui aguardar minha plantinha, minha flor não estava lá. Pra sua casa, chorando, corri pra ver, tudo estava tão vazio, nem um sinal de você. Flor do amor, volte correndo, sem abraços e carinhos, seu feijão está morrendo. Flor do amor, volte correndo, sem abraços e carinhos, seu feijão está morrendo. Flor do amor, volte correndo, sem abraços e carinhos, seu feijão está morrendo. Abraçados um ao outro comigo, você cresceu. Que harmonia, que beleza, multicor, você me alimentava, eu te dava o meu amor. Que dia triste, me fez chorar, fui aguardar minha plantinha, minha flor não estava lá. Pra sua casa, chorando, corri pra ver, tudo estava tão vazio, nem um sinal de você. Flor do amor, volte correndo, sem abraços e carinhos, seu feijão está morrendo. Flor do amor, volte correndo, sem abraços e carinhos, seu feijão está morrendo. Depois os comerciais, os campeões da F Polorena e mais viola pra você. Continue com a gente. Produtores de leite tiveram uma importante festa na semana passada. Acompanhe com a repórter Cláudia Chapier. Hoje nós viemos até Lorena para conferir a importância da décima Expo Lorena, que acontece no recinto de exposições do Sindicato Rural. A Expo Lorena tem um destaque na região devido a alta qualidade dos animais presentes no torneio. Este ano, a exposição contou com 52 animais dos mais importantes criadores de gado holandês do Vale do Paraíba. O julgamento foi acompanhado com atenção pelos participantes. O juiz foi o americano Lloyd Vieira, que selecionou os melhores animais em pista. O que o senhor achou da qualidade dos animais? A qualidade aqui é muito boa. Aqui tem vacas com ubras muito boas. E vacas não é o mais grande que a vi, mas é grande bastante. Vacas, na minha vista, está dando muita leite. E eu gostei muito de estar aqui. E as novilas e as vitalas desta manhã também têm muitas boas lá. No final do julgamento, o juiz decidiu que a grande campeã foi a vaca Marina Valiant, de Benedito Vieira Pereira, de São José dos Campos. Para a gente fazer uma campeã, antes de tudo, precisa muito trabalho. Muito trabalho, precisa gostar. E dedicação. É isso aí que a gente faz. A gente faz o que gosta. E para a gente, cada vez que a gente faz uma campeã, é um motivo de alegria. Outro ponto forte da exposição é o torneio leiteiro, que é realizado em Lorena há 27 anos. Agora, acontece a última ordenha, quando iremos conhecer a grande campeã. O torneio, que foi realizado em nove ordenhas, teve a participação de 15 criadores. Nesta última ordenha, a expectativa do público é grande, pois várias vacas estão cotadas para ganhar. Salvador, por que é importante participar do torneio? Dentro da minha avaliação, eu comecei um trabalho há três anos e meio na fazenda. Tecnologia, genética, produção, eficiência. Então, já faz três anos e meio que a gente está fazendo esse trabalho. Então, o torneio, para mim, seria um tipo de avaliação. E o resultado desses três anos, eu acho que está sendo satisfatório, porque o único que tem novilha com dois dentes competindo, sou eu. E são as duas minhas. E isso quer dizer que a eficiência em animais. Eu pari com 28 meses, que não é fácil, até 24, até 25, e não tem nenhuma concorrente com ela, isso é sinal de eficiência. E aí vale tudo. Mais alimento para a vaca, um pouco de carinho para o animal e o aproveitamento da última gota na hora da pesagem. O torneio terminou com o seguinte resultado. Em primeiro lugar, a vaca rusque, dos criadores Marcelo e Eduardo Cossenza, de Lorena, com uma média diária de 59 quilos e 843 gramas. Em segundo lugar, veio a vacaena, dos criadores José Fernando e Hélio Nunes, de Lorena, com uma média diária de 55 quilos e 273 gramas. Sr. José, qual é a avaliação que o senhor faz dessa exposição? Foi além do esperado para nós, produtores e diretores da cooperativa. Houve um grande número de participantes, tanto na exposição como no torneio. O torneio leiteiro nos surpreendeu com a média apresentada pelos animais. Uma média em torno de 45 quilos para as vacas e 35 para as novilhas. Isso mostra a evolução da pecuária dos produtores da Lorena e Piquete. Seja através de um melhor acasalamento de seus animais e também de uma melhor alimentação. E com a cobertura da assistência técnica da cooperativa, tanto na parte veterinária como na parte agronômica. E agora temos uma novidade interessante no espaço da viola. O que temos aí, Clemente? Bem, Dark, trazemos hoje no armazém uma roda de violeiros cantando um clássico da música sertaneja. Vem patrocínio de Guerra Veículos de Jacareí. Carros novos, usados, seminovos, utilitários, caminhões. Chitãozinho e chororó. Carros novos, usados, utilitários, caminhões. Carros novos, usados, utilitários, caminhões. Carros novos, usados, utilitários, caminhões. E o Chororó E o Chororó E o Chororó E o Chororó Atenção você que é artista sertanejo, que canta a música sertaneja de raiz, a música romântica, ou mesmo a música regional, do Vale do Paraíba, Litoral Norte ou Litoral Sul, e quer cantar aqui no nosso programa, ligue para mim, 012-351-7728. Estou aguardando o seu telefonema. Daqui a pouco, veja a beleza de uma criação de aves ornamentais, uma romaria de cavaleiros de Cachoeira Paulista, a Aparecida, e a receita de Quirera com Costelinha. Continue com a gente. Uma criação de aves ornamentais, além de ser uma boa diversão, pode ser um bom negócio. Acompanhe com a repórter Cláudia Chapier a visita a uma criadora que descobriu isso. Nós estamos aqui na fazenda Santa Catarina, no distrito de Eugênio de Mela, em São José dos Campos. Essa fazenda parece ser uma fazenda qualquer, igual a outra, mas tem alguma coisa bem diferente que nós vamos conhecer agora. Dona Aparecida, o que será a cria de tão diferente aqui? Olha, eu crio, eu tenho aves ornamentais. Eu crio pavões, paisões e outros gantos. Vocês querem ver? Podemos? Podemos, vamos ver então. Tá. Dona Aparecida começa a visita, mostrando os pavões. O verde, típico da região da Ásia, e o arlequim, que é uma mistura dos pavões branco e azul. O pavão ombros negros chama atenção pela diferença entre a fêmea e o macho. Apenas ele ganha o colorido. Outra espécie que faz parte da criação de Dona Aparecida é o pavão verde mestiz com o azul, vindo da Índia. Nos viveiros de galinhas, as sedosas do Japão se dividem em amarelas, pretas e brancas. Elas dividem o espaço com o Nagasaki. As galinhas do Brahma Dar e a Conchichina têm os pés recobertos por penas. Entre as mais ornamentais, ficam a galinha polonesa e a inglesa sebrae. Na criação de Dona Aparecida, uma curiosidade. A galinha banquiva, citada na Bíblia como a primeira galinha do mundo. O Carlos, filho da Dona Acida, é uma das pessoas que ajuda aqui na criação. Como é que é esse trabalho? É muito difícil, Carlos? Olha, é difícil porque na época de reprodução, você é obrigado, às vezes, a ajudar, tá? A ave saiu do ovo. Porque às vezes ocorre desidratação no ovo. Então, ela sente muito. Então, você ajuda a quebrar e depois faz um tratamentinho, né? Com soro, com glicose, pra que ela possa crescer, né? Existem aves muito sensíveis a essa mudança de temperatura? Olha, não vou dizer sensíveis a muita temperatura quando estão grandes. Mas existem essas daqui, que têm penas na perna. Então, essas sofrem problema de umidade. Se for um terreno úmido, o que acontece? Elas ficam molhadas, então vem a coriza, muitas doenças respiratórias. Então, é fatal. Os gansos se dividem nas espécies do nilo, sinaleiro, mandarim, carolina e o negro, que vem da Áustria. Agora, a gente está perto de uma ave bem interessante. Que ave é essa, dona Parecida? Esse é o ganso siriópico. É da Austrália. Entendeu? É um ganso muito difícil de criar e muito caro também. É uma ave muito cara. Quanto que é esse caro? Olha, uns 800 reais no casal. Entendeu? Por baixo. A gente não pode dizer quanto é agora, porque já faz tempinho que eu tenho. Entendeu? Eu comprei filhotes. Para completar a criação em um show de cores e de tons, dona Parecida escolheu os faizões. Prata, leide, orelhudo, canário e o dourado. Dona Parecida, por que essa paixão de criar aves? Ah, sempre gostei, né? E sempre que eu podia, comprava um casal hoje, um casal amanhã, um casal... Não tenho tudo que eu quero ainda, mas eu ainda vou querer mais. Se eu puder, adeus da saúde, eu ainda vou querer mais um pouquinho. Você entendeu? Mas eu sempre estou procurando coisas mais bonitas. Gosto dessas coisas. E além de paixão, também é um bom negócio. É um bom negócio. É um bom negócio. Você poder vender o preço que vale é um bom negócio. Em mais de 12 anos de trabalho, a criação de dona Parecida tem hoje cerca de 200 aves, o que transforma o local em um palco constante de uma sinfonia um pouco diferente. É hora de cultura regional com o Ocílio Ferraz. O nosso assunto de hoje são as romarias a cavalo. Uma tradição da nossa região. Vamos acompanhar a Romaria de Cachoeira Paulista em direção à Parecida. A Romaria surgiu em Cachoeira Paulista há quase duas décadas. Hoje, pais, filhos, avós e netos realizam juntos a Cavalgada da Fé. A Romaria vai percorrer 32 quilômetros. De carro, numa velocidade normal, a gente levaria menos de 20 minutos. Mas o ritmo dos cavaleiros é outro. E eles vão levar quase nove horas para chegarem à Parecida. O seu Joaquim tem 78 anos. E ele foi um dos primeiros a participar desse evento que toma conta de toda a região. Seu Joaquim, não é muito cansativo? Vale a pena tudo isso? Vale a pena, sim. Eu vou na frente da senhora Aparecida e vou com a cavaleirada todo atrás. Em Morena, a população saiu às ruas para saudar os devotos e Nossa Senhora. Alguns montam cavalos puro-sangue. Outros enfrentam a viagem em cima de cavalos que fazem a gente duvidar. O que é mais importante? É o tamanho do cavalo ou a fé do Romero? A fé do Romero. É? É. Você vai chegar lá, então? Eu vou. Em Guaratinguetá, festa para os tropeiros que congestionaram as ruas da cidade. No meio do caminho, pausa para repor as energias. No almoço, ninguém ficou de fora. Foram servidos 200 quilos de comida e uma dose de pinga para esquentar o dia frio. Os tropeiros chegam exaustos em Aparecida, mas ainda encontram forças para carregar a imagem da santa nos braços. Depois de toda essa peregrinação, chegou o momento mais esperado pelos fiéis. A hora de receber a bênção do padre. Quando ela disse assim, eis, aqui a terra do Senhor. Eu acho que tem dado tudo certo para mim, a gente participando dessa salmaria, fazendo essas peregrinações religiosas, né? Para a Aparecida. E para mim tem dado certo na vida e vamos continuar assim. E para encerrar o nosso programa de hoje, uma receita de quireirinha com costelinha de porco. Um quilo de costelinha, 250 gramas de quireira, sal e alho, salsinha, cebolinha, coentro, óleo. Corte a costelinha, tempere bem, refogue uma panela e deixe cozinhar até o ponto. Em outra panela, tempere a quireira e deixe cozinhar até amolecer. Em seguida, junte a costelinha com a quireira e coloque os cheiros verdes. A quireira pode ser feita também com frango, suã ou pernil em pedaços. E por hoje ficamos por aqui. No próximo domingo estaremos de volta às nove horas, como de costume. Tenham todos uma ótima semana e até lá, se Deus quiser. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá Se chegam vales de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar Plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar Chão é forte, terra encantada, que as águas vêm abençoar A beleza de ser natural, esse é o vale rural